Eu poderia fazer inúmeras promessas e reais, mas eu aprendi com você que o amor não é feito de promessas. O amor é uma escolha diária. E eu escolhi te amar todos os dias, até nos dias mais difíceis, porque eu sei que eles virão. E só tem uma coisa que eu quero te prometer hoje. Eu te prometo que Jesus sempre será o nosso maior elo e que ele estará sempre presente na nossa casa. Ele nos uniu para um propósito e nós sabemos que amando a ele acima de todas as coisas, até os dias mais difíceis serão superados. Hoje é o início da realização do nosso maior sonho, nossa família. E o meu coração não poderia estar mais feliz e em paz por dividir esse sonho com o homem mais incrível que eu conheço. Mal posso esperar para passar o resto da minha vida com você. Te amo. Música 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 Música